Fala Fiel, falamos direto da sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, nesta sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, está acabando o mês das férias escolares, o veraneio paraense, e amanhã tem Paysandu e Tombense, aqui no Caldeirão Bicolor, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje, aqui na nossa sala de imprensa, a gente está recebendo o meio campista Ratinho, que vai responder as perguntas enviadas pelos colegas da imprensa. Ratinho, boa tarde. Eu começo pelo Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Para esse jogo contra o Tombense, o que o Paysandu vai apresentar de diferente e o que foi treinado com o técnico Roberto Fonseca? Eu acredito que não tem muita coisa de diferente para acrescentar, porque a gente tem feito bons jogos em casa, tem criado situações. O que podemos fazer é ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de cautela durante a partida, que com certeza essa vitória vai vir. Só falta essa primeira vitória em casa para que as outras cheguem? Com certeza. Depois da primeira vitória, a nossa equipe ganha um pouco mais de confiança, o grupo fica um pouco mais leve e, com certeza, depois da primeira vitória, virá outras. Você já está adaptado a fazer esse papel nos jogos de meia e volante? Sim, com certeza. Eu venho exercendo essa função desde que cheguei aqui e acredito que estou bem preparado para isso. Agora eu passo aqui para as perguntas enviadas pelo Timoma West, do Diário do Pará. O que foi feito de errado até aqui para que o Paysandu não vencesse uma partida sequer na Curuzu? E como chegar a essa primeira vitória? Cara, como eu te falei na pergunta anterior, não que tenha sido feito algo de errado, mas a gente tem pecado um pouco coletivamente e, durante a semana, estamos trabalhando bastante, estamos trabalhando firme, concentrado, para que possamos corrigir esses erros. Há esse incômodo por não vencer em casa, mas o fato de ainda estar muito próximo do líder, ainda dá tranquilidade para buscar a presença no G4? Com certeza, sim. Tem um incômodo de não ter ganhado em casa, mas a questão de estar colado no G4 não nos dá uma tranquilidade, porque sabemos que essa Série C é bem equilibrada e que, a qualquer momento, a gente pode ter uma oscilação e ficar fora do G4. A última pergunta do Tilon, essa situação de não vencer em casa, faz com que os adversários venham mais confiantes para Belém? Não, acredito que não, porque os adversários que vêm aqui sabem o peso que tem essa camisa, sabem da grandeza do Paysandu, então acredito que não. E para finalizar, Ratinho, as últimas duas perguntas são do Danilo Augusto, da Rádio Pérola de Bragança. Ratinho, do ponto de vista emocional, como é que está o grupo para esse jogo de sábado contra o Tombense? O nosso grupo está tranquilo, está bem preparado, está todo mundo focado em prol do mesmo objetivo, que é conseguir essa primeira vitória. Tivemos uma semana boa de trabalho, uma semana leve e, nesse ponto mental, a gente está bem preparado. E a última, o torcedor bicolor já poderá ver um time mais vibrante em campo? Acredito que nunca faltou vibração, nunca faltou entrega, a gente tem realizado boas partidas, mas, como eu te falei, a gente tem pecado, às vezes, em erros coletivos, mas vibração nunca faltou.